o pessoal a BNB a Binance coin agora 21 e 21 da noite aqui na Espanha 16 e 21 no Brasil pessoal a BNB ela conseguiu superar essa faixa resistencial aqui de 310 314 para alguns picos até 320 mas essa faixa resistencial foi o fato é que foi superada ela chegou a fazer um topo ontem dia 7 de julho em 340 e agora ela volta para 314 o que era uma resistência passa a ser um suporte então agora ela tá encarando esse suporte muito provavelmente o movimento que a BNB fez foi de um triângulo triângulo ascendente ela fez a ela respeitou a aresta inferior e fez aqui a aresta superior aqui ó então ela rompeu o triângulo ela rompeu o triângulo deve estar fazendo um pullback para aí sim catapultar o preço para essa nova faixa resistencial de 370 380 imposta por esses por esses dois topos aqui o topo de nove de junho e o topo de 14 de junho então pessoal é muito provável que a gente só esteja presenciando um pullback que cujo topo do pullback foi 340 ontem agora ela tá batendo na resistência 314 e vai catapultar em direção a 380 então muita calma nessa hora na projeção de 26 períodos a nuvem de shimoku segue esverdeada e engrossando aos wiki hands muitíssima calma porque isso aqui é um típico triângulo de caráter ascendente rompemos o aresta superior tão estamos desenhando um pullback para aí sim catapultar a BNB para nós para nova faixa resistencial em 378 380 imposta por esses dois dois topos de nove de junho e de 14 de junho tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com análise de fim de tarde da BTC e vou fazer médico também quem quiser sugerir análise de algum ativo é só colocar nas mensagens abaixo percebam que os compradores mal perderam o controle da baixa comem já que as exponenciais curta e lenta continuam fixadas na banda superior da métrica daqui a pouco eu volto com a gente lá com essas análises de BTC e Matic tá bom grande abraço e aí